tira a cara! tira a cara o que que é? alpis um barando fica ai! fica ai meu amigo meu amigo ai! Foda-se! Foda-se! da baranda baranda ou baranda? Fundo tomado Boa, eu sou a pinoventa, filho da puta Merda, nem fala não o cubão Não, não, não Quem quer... Dropa, dropa esse pinoventa, amarelo Foda-se Vai lá Brasil Vou morrer Que hora é esta? Ah, filho da puta escuro baixo, cara Ah, vai puta que pariu Oh, fala palavrão não Boludo, fala palavrão em argentino, em espanhol Que nem lance Tenho baranda, tenho baranda, deixa eu só Errou! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Tenho baranda, chus Faleceu Maranda, tá perdido Tá perdido na ronda, cara Trouxe de vida, filho da puta Ah, meu Deus, tem que ganar Cantar, tem que cantar Cantar, tem que cantar Cantar, tem que cantar Foda-se Ah lá, estourou até na Argentina Eu vou Sim Oh, você sabia que o Gustavo Lima é homossexual? Como você Como você Como você Como sua mãe Como seu pai Como todo mundo Alife Alife Que é sua moleque, atrás da porta Eita caralho, pelo novento era alopado Boluduto, boluduto Não é boludo, não é malo Ô boludo, boludo, sério, sério Vamos jogar sério, vamos jogar sério Para de ganhar Vai jogar sério, filho da puta, para de ganhar Vamos lá, vamos lá É agora Eu tava brincando, vou jogar sério agora Foda-se Maradona na reba branca Não sei o que 50 gramas de branca Ah, vai puta que pariu, smoke frio da puta Vou, vou, vou Entremejo, entremejo Deixa a bí, deixa a bí Ah, foda-se Ajuda, véi Caralho, Duxo Ah, eu tenho que matar o cara, você não vai atirar no pé dele, não? No pé? Caralho Ah, o teuzinho Bonito, saúde, né? Olha pra ir pro chão, olha pro chão, que linda A minha mais bonita é que essa porcaria, véi Cano, misa, véi Esca o baixo Me deu o pai o que são o boludo dá pra você dropa filho da puta dropa penobenta dropa penobenta porque todo boludo só joga ele em p90 dropa penobenta cara boludo porquê ele em p90 dropa penobenta boludo tem dinheiro safado dropa penobenta se fardo pega boludo pra ganhar beleza essa molotona aqui fudeu tudo jeff ganha boludo agora ganha foda-se uma bala peguei 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 noventa não vou dar cara peguei no fogo peguei no fogo nc t t t t t t x Junto contigo! Junto contigo! Buena! Bueno tiro! Novo! Fono! 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 Ele não vai cair nessa não! Mentira! 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 Ele não vai cair nessa não! Ele não vai cair nessa! Mentira! Ah não! Você fez minha ação! Mentira! Mentira! Não acredito! Mentira! Não acredito! Mentira, Boludo! Ta morto! Foda-se! Chega, Boludo! Volta! Volta! Volta, Boludo! ERRO! Uau! Vai, corre, 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 corre! Shhh! Ah, não vai ficar com chato da puta! Muito mal, muito mal, muito mal Muito mal, hein? Mano, eu só tomo no cu, velho! Só pego o seu morro de costa, vai se fuder Hum... Eu quero que você tenha uma bolinha Deixa escuchar, filho da puta! Deixa o que, boludo? Deixa sonigar Deixa escuchar Puta que pariu Foda-se Falta 1 na B Vai dentro a Falta 1 na B, cara Vai ver, vai ver Vem, Joshua Vamos junto, meu amigo Que da puta esse cara Ele matou o pior Ele matou o pior Meu Deus Dropa-se 4 Dropa-se 4 Dropa-se 4 Foda-se 4 Foda-se 4 Foda-se 4 Eu achei que eu tinha pegado a C4, mano Que vacilo, mano Meu Deus Muito ruim, cara Quem deixa a C4 aí Foda-se Canta Aisha Canta Aisha Eu te peço Foda-se 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 Ah não, mano, 73 dele, hein? Muito mal, boludo, macaco! Foda-se! Foda-se pra dormir! Ah, não é? Oh, boludo! Foda-se, maltei o out! Aparta, 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 velho! Não vou, não ir mal! Falei seu, muito bem boludo, muito bem, muito bem amigo, você também, saúl E aí